E aí pessoal, tudo beleza? De volta aqui com mais uma dica aqui pra vocês no canal. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como completar aqui a conquista chamada Dublé. Você precisa derrotar 20 inimigos aqui com um tiro rápido usando a Hydra. Então pra fazer essa conquista você vai precisar de dois requisitos básicos. Jogar com a Helena, pode ser qualquer capítulo, e ter a Hydra que é essa arma que ela tem aqui. Que é essa escopeta de canto cerrado com três tiros. O tiro rápido não vem especificado como que ele é feito, mas ele é uma habilidade da Helena exclusivo dela. Que você tem que apertar e fazer esse movimento aqui. No caso você precisa matar o zumbi. Então tem que rodar. Tô tropecando aqui ó, por exemplo. Nesse caso aqui não tá funcionando. Porque o zumbi é mais forte. Então você tem que fazer esse movimento até matar o bicho. Nesse caso aqui contou como um. Fazendo esse movimento, como faz esse movimento? Você precisa apertar LT ou RT ou R2, L2. Dependendo de qual solo, PC ou Xbox você tá jogando. Então se você for Xbox, RT mais LT, o Playstation é L2 e R2. Então feito isso você precisa repetir esse movimento de derrotar os bichinhos aqui por 20 vezes. Que a conquista vai cair aí pra você. Então tá aí o segredo dessa conquista. Então é só ficar fazendo esse rolado aqui. Pra você fazer com zumbis mais fáceis. Que esses aqui são bem mais fortes. Mas a Hydra, apesar de ser uma arma que dá um tiro fortão, ela não é uma arma potente. Ela não é uma arma muito boa. E você tem que estar muito perto do zumbi pra poder pegar essa habilidade. Então nesse caso aqui eu tô usando esses cospidores aqui ó. Eles podem me jogar coisa rapidinho. Vou ficando por aqui. Aquele abração pra vocês. E até a próxima dica aí no canal. Deixe seu like aí no vídeo. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho